Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A UERGS de TAPES está oferecendo um curso que se chama Educação Socioambiental. Ele é nível de especialização, ao todo da 360 horas. Ele vai ser ministrado nas terças e quintas à noite. Esse curso é teórico prático e tem o objetivo de ser multidisciplinar. E isso vai demandar algumas aulas práticas. Os professores vão com os alunos ao campo, às instituições de ensino e pesquisa, para trabalhar essa questão prática. Esses horários dessas aulas práticas serão diurnas e vão ser combinadas com os alunos. Então, pode ser no sábado ou durante a semana. Essas horas a gente vai combinar com os alunos. Esse curso, então, é oferecido para professores, porque ele tem um lado pedagógico bastante forte. É como eu ensino, como eu vou trabalhar o ser humano a se comunicar e interagir com o meio ambiente. São quantas vagas que vão ser ofertadas, professora? 35 vagas. E para se inscrever, como é que é o processo de inscrição? Tem algum custo na inscrição? O curso depois ele é pago também? Explica um pouco, quem estiver interessado, como faz para procurar? Isso. Então, a inscrição é online, no site da UERGS. Ela tem um custo de R$ 60,00 e isenção para ir por suficientes. E o curso tem um custo, assim? Paga uma mensalidade ou é um curso gratuito? Não, é um curso gratuito. Só tem essa taxa de inscrição. Nós vamos trazer, nós contamos com colegas da UERGS, só que de outras unidades, e que vão trazer de maneira mais forte essa questão pedagógica. Então, como ensinar, como se fazer aprender, como essa comunicação precisa existir. Então, inclusive nós vamos ter uma professora, uma psicóloga da UERGS. Então, esse seminário vai ser muito interessante e já vai começar nesse semestre. Maravilha. Então, quem tiver interesse, até quando buscar as inscrições no site da UERGS? Até dia 12 de julho. E nós estamos à disposição, a secretaria, a bibliotecária, estamos à disposição para auxiliar a anexar esses documentos online. É todo ele online. Um pouco do processo, assim, não é feita prova objetiva, né? É feita uma análise de currículo e uma entrevista, é isso? Isso. Então, as pessoas precisam fazer o currículo Lattes. O Lattes se faz no site do CNPq e a gente pode auxiliar, se alguém tiver, precisar de algum auxílio. E depois será marcada uma entrevista. Então, é só o currículo Lattes e a entrevista e daí a gente classifica os 35 candidatos. Lembrando, então, que a prioridade são professores da rede pública de ensino, mas também está aberta a comunidade. Está aberta a comunidade, inclusive nossos egressos, né? Que já são formados aqui na UERCS, já temos candidatos também. Mas serão bem-vindos todos os professores. Esse é um dos objetivos, já foi, inclusive, acordado com a Secretaria de Educação. É um trabalho voltado para a educação. É um trabalho voltado para a educação.